Todo o assalto foi filmado pelas câmaras de segurança do ônibus. O crime ocorreu no bairro de Sítio Novo, em Olinda. Observe que o primeiro assaltante sobe e rende o motorista e a cobradora. Pela porta traseira entram os outros bandidos, todos armados. Rapidamente, eles recolhem os pertences dos passageiros e depois fogem. Eles são extremamente violentos. Todos eles entram armados, colocam as armas, tomam de forma agressiva os pertences dos passageiros, colocam a arma na cabeça do motorista, que já está o dia todo ali naquele estresse, e na descida ele ainda agride uma senhora com o cabo do revólver na cabeça dela. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a localização dos assaltantes. Quando chegaram na comunidade, como eles dizem, os povos ligaram para a polícia, dizendo que eles tinham chegado lá com roupa, com sacola, com corrente. Então, fomos imediatamente para o local. Cercamos a área junto com a polícia militar, que trabalhamos sempre juntos. E lá no local, eles nos receberam com tiros. Então, nós cercamos o local e, no momento, o menor foi apreendido. As vítimas vieram até a delegacia de Peixinhos, mas desistiram de prestar queixa. Nenhuma das vítimas, média de 30 vítimas dentro do zone, nenhuma quis fazer boletim de ocorrência, porque, o que eles me disseram, que sabe que na audiência de custódia eles são liberados, então não vão arriscar suas vidas. Obrigado. 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 Obrigado.